Bora lá, nossa primeira rodada, vamos começar. Vamos mandar um bom jogo. Vamos ver como que tá a nossa mão aqui. A mãozinha bacana, estamos equipante. Vamos nessa. A gente já falou que vai testar uma groselha aqui, mas estamos aqui. Faz tempo que não jogo mesmo, tiraram as ferrugens. É isso aí, mano, é isso aí. Tem que vir brincar com a gente mais vezes. Aqui é o famoso manavá. Lá vem o Gru. O Monastery. Ai, 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 ai. Tomaremos um. Fazer um bichinho novo. O Miserável, o Miserishadow. Vamos tomar um. Vamos tomar mais dois. Vamos fazer aqui. Aqui eu posso passar. Pra não tomar dano. Mas não vai ser o caso. Bater dois. Eu vou chegar na quarta mana, bem rápido. E aí a gente tem um fôlego. Uma mana vermelha. Quem vem por aí. Duas manas. Karizeve. Vamos lá, Karizeve. Dois barra quatro. Nosso turno. Mana. Um pôrlor. Vai dar um show dread, né? Vamos nos segurar aqui. Ele toma dois. A gente ganha dois. E aí a gente vai se segurando. Se eu não comprar nada, eu posso... Se eu comprar mana, também não vou fazer aqui. Eu posso ir pela linha de fazer um sorim. Com criatura com lifelink. Como eu posso tentar olhar a mão dele e perder dois. A gente tem dezesseis de vida. Parece importante ter dezesseis ainda. Bateu com tudo? Criou um danadinho. Todo mundo tem Force Strike. Isso aí vai ser bem complicado. Bloquear aqui. O Force Strike me atrapalha bastante porque eu só perco as criaturas, né? Eu não consigo nem trocar. Bloquear aqui. Dois, quatro, seis. Eu posso tomar seis? A não ser que eu dê um bloco duplo. Tentar matar ela aqui. Ele pode matar a primeira. Não, não vale a pena. Só dar um bloco simples mesmo. Se ele causar dano, causou dano. Matou o outro aqui, justo. A gente ganha dois. Muito bom. Uma, duas, três, quatro. Fazer um sorim. No sorim eu vou criar criaturas. Me parece importante. E vamos ver o que sobrou nessa mão aí. Tem o Burning Tree. Tem outra Karisepa que ele não pode fazer. Ah, o Loyalista aqui acho que é um dos piores. Parece Loyalista aqui. Fala, Patele! Boa noite, mano! Como tamo? Eu tenho uma criatura com Life Link. Burning Tree. Ou vai fazer o danadinho aqui? Não fez a Burning Tree. Dá pra fazer os dois, na real, né? Dá pra fazer ele quicado aqui. Ok. Quatro, três, Haste. Mas não vai bater, né? Eita, teve coragem. Coragem. Dois, três. Vamos lá. Como a gente vai bloquear isso aqui? Posso bloquear aqui. Aqui eu vou ter que bloquear. Aqui eu tomo dois, quatro e um cinco. Porque aqui eu troco, né? Acho que assim tá bom. A gente ganha dois de vida. Ganha dois agora no turno. Uma, duas, três, quatro. E uma. Sacrifico uma criatura. E é isso aí. E ganhamos. Coisa boa! Um pouco complicado essa match, tenho que confessar. Mas, vamos lá. Vamos tentar aqui dar uma global de alguma forma. Arte criatura ganha mais que eu tenho mais um. Se ela for branca, né? Menos quatro, menos um. Eu posso, de repente, até tirar um ataque dali, qualquer coisa. Aqui a gente pode destruir tudo. Essa vai ser a nossa linha. Destruir tudo. Vou tirar. Caraca, eu tenho 25 terrenos. Agora que eu vi que eu tenho 25 terrenos nessa lista. Gente, como eu faço para pegar a premiação do Pauper Royale de quinta-feira? São dois tiques. Você me perguntou ontem, mano. Eu te mandei a resposta no zap, inclusive, que só manda trade para mim. Espera só esse jogo aqui acabar. Ah, mentira. Eu vendi todos os tiques hoje. Amanhã, amanhã, durante a minha live, eu te dou, Patele. Sem falta. Aqui, são muitos terrenos, né? Aqui não tem problema tirar alguns. Tudo bem, isso daqui é um pouco pesado. Vou deixar aqui bastante coisas que destrói, coisas que dão life link. Tirar um Signing Blood. Três manos ele sacrifica uma. Não é tão ruim assim. O resto, tudo parece que eu gosto. Tirar um Tordeside. Tirar essa remover aqui, ela parece esquisita. Vamos lá. A gente tem bastante remoção. A gente consegue segurar o jogo dele, eu acho. Ok, porque eles pagaram o local, senão o lugar vai ser madruga. Mano, ou então qualquer coisa, Patele. Hoje, deixa eu terminar a live, eu logo na conta da Cards Helm, e aí eu te passo. No final da minha live. Essa mão aqui, eu preciso comprar dois terrenos. Será que a gente aguenta comprar dois terrenos? Ele me ligou pra seis. Se eu comprar um terreno, eu faço aqui, eu seguro a borde. Se eu comprar mais um, a gente tá bem. Preciso comprar dois terrenos. Consigo matar uma criatura que ia atrapalhar a gente. Ele me ligou pra seis. Ok, esse aqui já tem alvo na testa, a gente toma um. Tá, já compramos o primeiro terreno ali. Já vamos destruir aqui. Me lembra, viu, Patele? Me lembra do final da live. Kumano, não tem nenhuma criatura verde. Vamos a dezoito. Pântano vai. Então compramos os pântanos, né? A gente perdeu o drop dois, nós não temos nada. Aí nós temos drop três, drop quatro. Vai entrar bem ali com o marcador. Ah, a cartinha mais chata de todas pra entrar com o marcador. A gente comprou também só... Só manas aqui, né? Virar aqui. Vai flipar. A gente vai tomar um certo dano aqui inicialmente. É, se o bicho morreu, ok. Eu tenho que descartar um card. Então, faz algum efeito. Tá, descartou uma criatura. Vamos tomar seis. Vamos fazer um xodred. Ou vamos fazer uma lili. É que uma lili mata uma criatura dele. E meio que força ele a atacar ela, né? Eu acho que eu vou fazer ela. Aqui eu tenho que pagar quatro. Então, vamos fazer aqui. É que o xodred, se ele não remover, eu já volto ganhando dois de vida. Eu dou um bloco muito bom, que é um 4 barra 5. Caraca, o aluguel me mandou a arte do xodred mais feia. Não gosto desse art aqui não, hein? Fala, Vini. Bom dia. Meu PC reiniciou do nada. Ainda bem que ficou de bai. Como é que eu não posso bloquear? Mas eu posso bloquear aqui. Será que ele vai matar meu bicho? Vai causar três no meu bicho? Não causou três. Então, vamos ganhar dois. Fazer aqui. Fazer um cálitas. Me parece mais resiliente. Tem lifelink. Acho que não estamos bem. Aqui eu não posso bater, preciso me segurar. Deu dois na vida. Estamos a onze. O cálitas é lifelink. A gente já consegue bloquear o bicho dele. Ele zicou de mana ali, pelo jeito. O Squire ele deixou no topo. E castou a mana. Deixou a mana no topo, hein? Ok. Pariu o invoker? Mata os bichos e faz você ganhar a vida? Faz sentido. Usar o bloco. E bloco. Duas manas. Vai dar um causa três no meu bicho. Um comando de atarca. E morremos. Fomos a cinco. Caraca. Não morremos por pouco. Mas eu acho que o concid vem. Estamos bem aqui. É, meus amigos. Duas vezes ganhamos na mesma carta. Bora pra nossa rodada. Um bom jogo, irmão. Vamos querer começar? Vamos querer... Cadê? Tá. Que punch. Temos removal, temos draw, temos criatura. Um pouquinho de cada coisa. Boa noite, Joe! Como que você tá, mano? Bora. Ele me ligou pra seis. A gente começa. Por que não faz diferença, né? Mana... Mana vá. Outro... Outro gru. Sintessize na 1. Aqui, pra gente não ter que descartar... Eu vou... Fazer uma criatura. Melhor agora vendo que você tá com... Esse deck monstro... Esse deck famoso. Estamos aqui apanhando sozinho. Mas tá indo bem. O deck parece muito bom. Tirando a pedra do rim, tô bem? Pô, mano. Sinto muito por você. Eu imagino o quanto isso não é horrível. Destruiu e criou vários goblins. Para outro sintessize. Nós temos... Enquanto ele não der remoção no nosso bicho, nós estamos bem. Ele vai exilar aqui. Cartinha nova de Phyrexia, né? Muito bom. Beleza, exila aí uma aí. Exilou uma removal ali, ó. Beleza. A gente pode destruir um, bloquear outro. Podemos fazer Signing Blood, qualquer coisa. Vamos para o Talpush também. Aqui, fazer... Na preta. Eu vou só passar. A gente não precisa bater. Aqui, né? Na contenção. Monastery. Não tem Monastery, alguma coisa está errada, né? Se o deck é vermelho e não tem Monastery, alguma coisa está errada. Ele tem 3 na mão. Nós ainda temos 20 de vida. Ok. A galerinha aí veio o que veio. Tá bom. Todo mundo batendo. É isso. Tá bom. Nós vamos bloquear uma. Vamos matar uma. E vamos matar mais uma. Para que eu possa destruir... Não anjo, não demônio, não diabo e não dragão. Tá. Goblin eu posso. Toma 4, ganha 2. A gente só toma 2. Fala, Tivini. Outra mana. Vamos sair em Blood aqui. Fazer mais um. Vou até bater aqui. Vou curar 2 mesmo. Tô de boa. Vamos a 18. Ele tem 3 cartas na mão. Seis mana. Sintesize. Para Monastery. Monastery. Tem uma na mão Duas manas open Vai bater Ou vai passar Vai bater Passou Então ele não tem uma mágica ali na mão A gente comprou outro terreno As hermanas Aqui a gente também não bate Não vale a pena eu acho A gente fica esperando Aqui agora é hora de comprar Nossas cartonas parrudas Só o monoblack gosta 25 terrenos Eu estou sentindo aquela Aquele probleminha dos 25 terrenos Synthesize é ok Para Kumano Ele vai povoando a borde Aqui eu vou tomar 4 de dano Eu não sei se eu quero tomar 4 aqui Aqui eu posso sacrificar o deserto E matar uma criatura Tem aquele feitiço de 5 humanas lá Que faz sacrificar Temos Joy Temos sim Esse 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 aqui que você fala Sacrifico uma galera Sacrifico uma galera aí No seu Descarta E a gente vai encher a mão Sacrifico uma criatura Aí ele perde 2 de vida A gente vai dar um draw Encantamento Ou um Planeswalker E estamos passante Aqui Chama Chama a próxima Joe Chama a próxima A gente tirou o Kumano dele Então a gente Por 5 Humanas Matou 2 criaturas E comprou uma carta Parece legal Fazer mais tokens Ok E uma Burning Tree Enquanto os nossos bichinhos aqui Estiverem segurando a borde Eu estou tranquilo Três Manas Chama aí Joe Chama o Showdred aí Vai Ou então O Sorin Comando de Atarca Não podemos ganhar vida E daí colocou marcadores É isso Tá 4 barra 5 3 3 A gente vai tomar uma Ah Não vai bater com muito Vai dar um bloco ali Vai tomar 4 Provavelmente Vai tomar 7 Massacre só no side Mano Aqui eu acho que não vale a pena Um bloco duplo Eu prefiro ficar com a minha criatura Eu prefiro ficar com a minha criatura Perder dois de vida Pra ver um terreno Opa Tiramos uma carta boa Valeu Valeu o investimento Vamos passar 8 The Life 8 The Life Parece bom Uma Duas Três Sete Criaturas Vai bater Vai bater Vai bater Ou não vai bater Se ele bater A gente toma 1 2 3 4 5 Mais uma mágica 6 1 7 8 A gente mata 2 É A gente ficaria Mas a gente ganharia 4 A gente coloca mais uma É Não tá mal pra gente ainda não Mas a gente precisa povoar essa board aqui Vamos comprar um show dread agora do topo Bora ver amaral Esse terreno que vira bicho é muito legal Sim, mano Muito Nós temos mais um bloco aqui, né? 1 1 2 3 4 5 6 Já me ajudou a finalizar Sim, mano Ele ajuda a finalizar Ele ajuda a tirar alguma coisa do cemitério E ele ajuda nesse caso aqui Ele é principalmente A gente bloquear, mano Ter começado o jogo com as criaturinhas do Life Link foi importante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 É, só que a proporção de draw não tá legal Será que o nosso deck é quase 2 pra 1 mesmo Passou Olha aí Olha como vem Fazer mais um E vamos passar 1 2 3 4 Ele tem duas na mão Vamos pro mana Então provavelmente só vai passar o turno de novo Acho que no passo Acho que eu vou matar uma criatura dele aqui Porque aqui Ah não, é só feitiço Tem que estar no meu turno Não dá Então vamos comprar mais um Mais um land 1 2 3 4 1 2 3 4 Não dá pra ativar duas vezes Se eu pagar essas 3 Vai sobrar uma 2 3 Vai ficar virado Preciso de mais um turno Pra poder matar um bicho Ou fazer dois bichos pra bloquear A gente vai dando chance pra ele Ele comprou sorte e ele comprou outro terreno também Sign in blood Que perigo Vamos a 6 de vida Pra comprar mais um land Mais um bloco Então passante Não vale a pena trocar em 2 tokens Mas ficar 6 de vida é perigoso Ele com duas na mão Outro land Caraca Nós estamos disputando aqui Quem compra mais terreno Temos um fatal push agora Temos aqui 5 Vai sobrar uma 2 3 4 Só ativo uma Aqui dá pra matar uma criatura Mas só como feitiço Se você vale a pena matar a Monastery É a mais chatinha ali Ou se vale a pena a gente bater 4 Vamos bater 4 A gente fica cutucando ele aqui também Me parece importante Tomou 4 Aqui eu tenho que pagar 8 manos 5, 6, 7, 8 Eu consigo fazer 2 bloques E ainda matar uma criatura Eita, 10 Ele comprou outra mana Caramba Estava triste pra gente Imagina pra ele Aqui a gente não faz nada Só deixa o turno voltar E fica eu não aguardo Esperando Uma lili Vou fazer aqui uma lili Vai fazer ele sacrificar uma token Ou vamos fazer ele descartar Vamos sacrificar uma token ali Combater Mais 4 É, não é todo Porque tem o Kumano aqui Mas por enquanto As manas ali Esse aqui também não é pauper Vamos passar Mana Implemento Olha só Vem pauper Beleza Vai sacrificar ali pra comprar uma Provavelmente Nós vamos a 5 Ah não Ele vai usar aqui Pra fazer mais tokens Ok Muitas criaturinhas agora Meio que deu uma complicada Eu devia ter feito o descarte Como que eu ia saber Ele tem uma na mão Nós temos 6 de vida Ai Joe Esse monoblack tem muita coisa de life link Né mano Ele tá pensando bastante Vai bater Não bateu Vamos pro nosso turno Outro land Descartar aqui Ele também Descartou um terreno Olha um terreno Que seria bem Bom pra ele Agora que é a hora Né Ele vai me bater Com tudo na volta Tá Isso a gente já sabe Aí eu tenho Uma, duas, três Uma, duas, três Uma, duas, três Cinco, seis, sete Oito Oito Eu consigo fazer cinco bloques Seriam Esses cinco Passariam três tokens Na teoria Eu tô vivo Mesmo que ele bata com tudo Duas mãos Duas mãos Burning tree Burning tree Vai passar o turno Vai passar o turno pra gente Ou vai bater com tudo Aqui tem menos Um, dois, três Com menos Com menos, né Talvez valha a pena Bater com os terrenos Será que não vale a pena Bater com os terrenos Fazer ele bloquear com Algumas criaturas Em vez de ficar esperando Em vez de ficar esperando pra bloquear Isso parece legal Uma, duas, três Uma, duas, três Quatro Cinco Ok Eu posso fazer ele sacrificar mais uma Posso fazer cada um descartar Então eu descarto aqui o board Pra no próximo turno Descarto aqui Uma, duas, três, quatro, cinco É, agora só consigo criar uma criatura, né Uma, duas, três, quatro Mas eu vou colocar uma criatura na board Ai, ai Ele foi a dois de vida Então, mano Ele vai precisar começar a dar bloques aqui, né Eu batei, ele bloqueei numa token Isso que é o B, ó Se eu bater assim, ó Dois Eu bloqueei numa Duplo Eu mato uma E ganho dois de vida Mas é que ele bloqueei com várias Então vamos bater assim Ele é obrigado a colocar uma token ali na frente Se ele coloca uma token na frente Ao mesmo tempo É uma Criatura que não vai me bater Tá meio que no mesmo Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Eu bloqueei aqui Mato uma Lá vem um ataque É, tava demorando pra esse ataque acontecer Vamos lá Vamos bloquear aqui Quem a gente pode bloquear, né Por que você não usou o trigger Do o trespasser Dos bichos Dos bichos Dos bichos Por que? Nossa É verdade Caraca, mano Eu tô boiando aqui Posso bloquear assim E matar esse Durante se eu tomar dois Ah, você esquece de ativar uma criatura Nossa Eu fui ler aqui E esquece de ativar uma criatura Eu vou tomar dois de dano e vou morrer Porque eu não ativei uma criatura aqui Nossa Eu errei aqui Poderia ter ativado Era mais um bloco A gente mata aqui Mas eu vou ganhar quatro de vida É Eu fui azelando qualquer coisa Nem lembrei Foi ativando qualquer coisa Dois massacres Pra limpar a borde Limpar a borde Um signboard aqui é bom Aqui dá pra tirar um Fica aqui Fica Outro size fica Vai criar tudo Isso aqui dá pra tirar Fica Perdi Cara, eu era pra eu ter Ganhando esse ponto de vida Ó E eu tava boiando aqui Tirar um pântano Tirar Dois Devolver o meu pântano Vamos nessa A sorte nossa Foi que ele comprou muito mal Eu acho Nossa maior sorte Foi ele comprar mal Tô 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 To Tô Primeira vez, quando é que acontece? É, segue o jogo, é. Ah, temos uma mão bacana aqui. Não posso reclamar dessa mão aqui, não. Temos dois pântanos para as criaturas de... Que vamos, que parma? Ele me ligou para seis. Temos remoção. Temos criaturinha com lifelink para segurar. Se a gente chegar na quarta mana, logo chegaremos. Temos o show Dread feio aqui. Dread da arte feia. Ele me ligou para seis. Mana Monastery. Mana Kumano. Temos um massacre ali já. Como eu queria esse vampiro no pauper. Se fosse só você, Joe. Quem que vai entrar com o marcador aí? Duas vermelhas. Burning Tree. Uma Burning Tree 3-3. Desde que não entra nada com ímpeto, nós estamos bem. Tá. Synthesize. Pegando a montanha fora. A gente consegue destruir a Burning Tree e a vida que segue, né? Apesar que acho que do jeito que o pauper tá, nem jogaria tanto assim. Ah, jogaria, Joe. Jogaria, sim. O Mono Black Control iria voltar a jogar. Se ia ficar muito melhor que os outros, eu não sei. Mas que o deck voltaria a jogar, voltaria. Ele tem duas na mão. Vamos destruir uma criatura. Destruir aqui, tá? 3-3 aqui. E entrar pra morrer não tem problema, mano. Mas ele já ia ser um alvo bem legal. Ia ser uma carta que entra na 2, por duas pretas. Acho que ficaria legal. Duas manas, mais uma. Ah, já estourou o Synthesize, ok. Perdeu a Karizeve. Fico triste com uma notícia... Ah, fiz a mana virada. Fazer aqui. Tamo bem. Tamo bem. Temos um Kalitas aqui, que parece ser bem bom nessa match. Show Dread. Temos um bloquezinho que ele é obrigado a matar aqui. Posso voltar de Show Dread na volta, ou de Kalitas. Vem cá! Duas vermelhas. Três manas. Roubou meu bicho! Sem vergonho! Ô, meu bicho, ainda fez um Voldar, hein Vou tomar sete nesse turno Vou a dez Acho que eu vou voltar de Massacre aqui, hein Fala, Vini Foi dois-zero a minha partida pro Tolarian Beleza, mano Massacre pra dois É o que há Podia fazer Calitas e depois Massacre? Podia Mas, melhor não gerar valor Ele tem duas na mão A gente já segurou a board A treze de vida Tamo bem Matou meu bicho Massacre é muito forte No Monoblack tá doido Muito bom Matou meu Aetherborn Muito melhor Deixa assim, pelo menos o meu Show Dread vai ficar em jogo aqui 1, 2, 3, 4 Nictus? Não, mano Não estou usando nictus, não E ganhamos E ganhamos Top Vamos mandar aqui um bom jogo Vamos querer começar Caraca, nenhum land Tá bom Uma, duas, três, quatro manas Eu queria as quatro manas aqui Vamos equipar Tirar a mana E é o famoso manavai Se ele estiver jogando com um deck muito agressivo A gente tem que torcer para comprar a quarta mana Um raquidão A quarta mana já chegou Everton de Oliveira E aí como você está? Nossa, é um raquidus goblin Isso aqui não vai ser muito legal para a gente não Vou matar uma criatura E ele vai Não vou tomar dois de dano Um drop três Não, não chegou um drop três Vamos passar Perdeu o turno três A gente perdeu o turno um Perdeu o turno três Mais goblins Deixa o Dread vai tentar cuidar disso Tipo ele está off Mais um Pântano aqui Deixa o Dreadzão da massa Se ele ficar vivo Vai ser muito bom Belezinha Perde dois aí Duas manas Duas manas Que isso? Criou uma token Ok Parece um Goblin ZTB É isso aqui Ganhar dois de vida Um terreno Um, dois, três Quatro, cinco Vamos lá Vamos lá Dá uns draws aí Para a gente Perde uma vida Beleza Vamos passando Deve até ter batido aqui Na real Mas o Show Dreadz vai punir ele aqui Caraca, olha essa mão Minha nossa Eu só comprei terrenos Em todos os draws Foram só lendes Foram só lendes Eu que peguei essas três cartas Depois eu só comprei mana Eu tinha três, né? Então uma, duas, três, quatro, cinco Seis manas eu comprei A gente vai bloquear um Pode Criar um aí Está de boa Quem que eu exilou aí? Um Ok Sacrificar dois Para gerar duas manas Vai Ok Também Mais uma mana Ah, fez Quase um storm De goblins Aqui Ok Mais um desse Um Ó aqui Marcador de óleo Galerinha Tudo Dois Barra Dois Fez mais um Verou uma mana Fez mais um Sacrificar Causar um dano Deixa outra montanha Tem duas manas ali ainda Ok Tem uma mana no topo Tá pra lá Causar mais dois na gente Vai exilar a mana Meu pai comprou um pão no mercado aqui O pão veio cinza, credo Um pão cinza Um pão cinza Nem me fale Mano Como assim Entrou com o marcador de óleo Esse é o topo dele Passou pra gente Belezinha Tirou mais dois Aqui eu não sei Se eu mato Acho que eu deveria matar Isso Espera Ou eu uso aqui Pra ele sacrificar E a gente compra mais cartas Eu tô a 17 Esse negócio dele ficar Castando criaturas ali Quase de graça Não é muito interessante Acho que eu posso matar ali A galerinha vai diminuir E de repente eu posso até bater Esse menino não vai jogar Esse menino tá um a um Que dúvida Apago as quatro Tá Se eu tivesse mais uma removal Na mão pelo menos Eu fiquei na dúvida Eu não sei qual vai ser a linha certa Aqui Comprar a mão Vai ficar todo tapado Não é tão interessante Eu posso matar aqui Ou posso matar O Skirk Também Porque a galera Vai diminuir Eu posso até bater Pra cima dele Vou matar aqui Ok Vamos fazer uma Mana Bate primeiro Eu vou bater agora Se ele tomar quatro Mais dois Ele já vai tomar seis Se eu batesse primeiro Ele não ia bloquear De toda forma Eu vi errado Esse Goblin aí Criar um tesouro Ali Pá Se pá A gente ganha na volta Também Ele perde vida A gente passa o turno Não vou tomar dezessete Da última vez que eu falei isso Eu acho que eu morri Ali tá dando quatro Nós estamos tomando um Quatro Cinco, seis, sete Oito Nove Se tiver minhas contas Estiverem certas Dez Talvez Sete Estamos indo a nove Eu comprei outro Fanta Um terreno Acabou? Um Um De vida Acabou Deixou o dread Dar carregamento Nas costas Também Meu Deus Massacre Evento Tirar uns dois Signing blood Tirar uns dois Aqui a gente tira Toda vez Tirar um sorinho É o único que tem aqui no deck Tirar a Lily Dá pra tirar as duas Vê a Amaral desistiu da Matt Coloca mais uma removal Quanto mais remoção melhor É isso Interessante Vamos quipar Vou colocar a card aqui O que você tem aí? Será um Snoop Não que seja a melhor do mundo Vou pegar os tokens Gente, precisarei sair Você pode me dropar? Sim, mano Posso Boa noite, nenê Um drop dois aqui Seria fantástico Outro Tem que matar um aqui Acho que já tem Matar aqui Uma menos dano Massacre Nossa Massacre pra um Tô fazendo O que vocês acham De massacre pra um? Limpeza de borde Que chama Não esquece meus ticks Tranquilo, mano Estamos a 19 Snoopzinho Tá Não sabia Humana Aqui eu já vou matar Esse bicho Pra deixar aqui Tranquilo Vai lá Ele é com pro-mama Que a gente sabia Vamos bem aqui Vamos ganhar uma vida Vamos comprar As cartas Matar a criatura Ok Bater dois Justo Vou dar um fatal push Aqui Boa Uma, duas, três Eu posso fazer um Signing blood Ganhamos É, a gente controlou O jogo Ele tinha uma na mão Vamos 3-0 Vamos mandar aquele Bom jogo Vamos pra nossa Quarta e última Rodada de hoje Nós dois Estamos 3-0 Vamos ver aí Quem será o campeão Se vai ser a gente Ou se vai ser o Tolarian Academy É Ah, o que faz essa mão Não sei do que ele tá jogando Ele me ligou pra 6 Vamos lá Vamos descobrir Humana branca Humanos Ai, caraca Velho Passei o turno Sem querer O mal travou Eu passei o turno Me descartei a carta errada Assim a gente não aguenta Né Não sei se dá pra gente não Ai, caraca Começar Começar com um turno Pra trás Aqui Não vai ser legal Agora zicado Porque eu não vou comprar mais mano Vocês vão ver Aqui eu já vou tomar Uma porrada Um pequeno bloco Na 2 Vamos lá Que coisa, mano Perdi meu bicho Então 6, 7, 8 Vou a 4 Acabou, né Mesmo que eu faça uma criatura Eu teria que comprar um fatal push Aqui Ou alguma coisa Pra matar um bicho Pra talvez sobreviver Não Aqui no máximo Eu faço uma criatura E é isso E morremos É que por mais que eu bloqueie um A gente já morreu Ah Não sei se teria Tido tanta diferença Mas Não sei se teria Tido tanta diferença Mas Que droga Uma remova Se ela for branca Parece interessante Tirar aqui Alguma proteção Oi Aqui eu quero tudo Porque as piores Ela tem death touch Parece importante Tirar dois terrenos 62 Tirar uma lili E vamos nessa Mas a gente consegue jogar Dessa vez Certinho Pelo menos Tá Manas A gente tem Tem uma lili Aqui Tem um sign in blood A gente tem Muitas removals E não compramos Vamos passar Não comprar nada Que a gente faz sign in blood Belezinha Belezinha Temos as quatro Manas Temos um drop Três Bacana Temos um evento Só queria comprar O massacre Agora Não fosse pedir muito É pedir muito O massacre Agora Um outro evento Três Mano Se eu fizer uma lili Ele perde uma criatura Não é tão bom Vou fazer o O Três Pássaros Aqui Um Bloquezinho Talvez Esqueci da Cartinha Ele tem quatro Na mão Tá pensando Qual é a sua Atual área Ok Colocou o marcador Na galera Três Barra Dois Ok Deu proteção Para o preto Mas eu ainda assim Posso bloquear Não posso Não Não posso Boa Fazer um evento Aqui Vamos escolher Imper Eu ter batido Primeiro É Destrua todas Nossa Achei que ia ser só as dele Tá bom Resilou tudo Resulta Vault Tem três Na mão Se eu comprar mana O que eu ia fazer Para Imper De novo Né Posso fazer duas criaturas Talvez Aqui ele vai sacrificar Token Aqui ele vai sacrificar token Vamos fazer para Imper De novo Aí ele fica com uma Três Três E aqui Mais um Mutavalt Tá esquisito Esse jogo Para mim Eu posso ficar com Um quatro Barra cinco Ali Mas não é Tão Vantajoso Faltou as remoções Pontuais A gente tem tantas Vamos fazer aqui É um ganho de vida E um bloco E uma removal Tudo ao mesmo tempo Vamos lá Mutavalt Tentar agressivar Bastante A gente Produção Para Deline Eu não comprei Nenhuma removal Pontual A global Não está fazendo Todo aquele efeito Sabe Olha Eu vou tomar Cinco Oito Tá Eu vou Tirar aqui Eu estou tomando Dez E eu vou Há doze Será que Vale a pena Tirar essa criatura Fora Perder a minha Vou pensar Aí eu vou fazer Para ímpar Né É Acho que vale a pena Play Fazer aqui Para ímpar De novo Quer dizer Eu vou tirar Essas duas Estão passando A gente vai ter que dar um bloco Está esquisito Tomamos a removal e perdemos o jogo GG O primeiro G A gente comprou Muito mal A gente tem tanta removal Nesse baralho Fatal push É Tem Nossa Tem de tudo aqui Cara E a gente não comprou Uma Removal pontual Eu vou falar Para você que deve ter Umas dez Remoções Aqui É O tolarem É o campeão De hoje Mas o deck Rodou muito bem Hoje Tchau